Inúmeros foram os vídeos e as reclamações que a TV Novo Tempo recebeu sobre o estado do acesso ao atracadouro pela estrada da Praia Nova. O local estava intransitável. Com as chuvas, buracos e muita lama se formaram. O problema principal era que não havia onde escoar a água acumulada na estrada. A manutenção do trecho, que é de responsabilidade do DENIT, não recebeu atenção do departamento e o problema acabou sendo resolvido pela prefeitura. Vou iniciar falando assim, cansamos. Para que os telespectadores entendam, desde que começou essa operação toda da ponte, da balsa, esse trecho da 153 até o atracadouro, vamos dizer assim, ali do Rio Jacuí, ficou sob responsabilidade do acesso do DENIT, que é federal. E infelizmente a gente vem enfrentando dificuldade de fazê-los dar manutenção devida. Só que chegou um ponto que a gente acaba cobrando, fiscalizando e notificando eles para fazer a manutenção e não é feita. E quem sofre com isso é a população, o nosso povo de Cachoeira, que está sofrendo ao tentar transitar da forma que estava isso aqui. Então hoje de manhã cansamos, eu cheguei ao prefeito e disse, olha, se a gente não fizer eles não vão fazer. Então a gente adotou essa postura. Infelizmente é importante que se diga, uma patroa da Secretaria de Obras que fica aqui fazendo serviço deixa de atender uma outra localidade que é a obrigação nossa de fazer. Isso é triste. A gente tem que fazer uma manutenção que não é uma obrigação nossa, era deles, o acordo era esse. Mas em detrimento disso, alguém acaba ficando para ser atendido posteriormente. Mas de qualquer forma, a gente já iniciou hoje mesmo à tarde com a patroa e um rolo compactador a fazer o serviço aqui de uma forma que fique um pouco melhor esse trecho. Essas máquinas, elas ficam quanto tempo aqui? O tempo necessário, porque infelizmente a gente relutou até aqui a fazer o serviço porque é obrigação do DENIT, mas uma vez a gente começando a dar manutenção eu vou seguir dando, porque já se notou, a gente teve essa dificuldade inclusive de conseguir mais rejeito de asfalto. Então é importante que se diga, era uma obrigação do DENIT, o acordo era esse, eles não fizeram, a Prefeitura está fazendo, porque o povo não pode ser penalizado pela falta de atenção, falta de serviço do DENIT. Então a nossa Secretaria de Obras está fazendo o serviço aqui necessário.